Durante a Copa do Mundo na Rússia, o programa Shalom Brasil exibirá o quadro Rabino na Copa com o Rabino David Weitman. Veja agora mais um episódio bem engraçado. Errou, tenta de novo. No futebol a gente sabe que sempre tem uma possibilidade, uma chance de tentar de novo. Vamos dizer que um jogador está jogando, de repente ele fez um passe errado, a bola saiu do campo, saiu dos limites. Um gandula devolve a bola. Você perdeu uma jogada, um jogo de ida, na volta recupera e pode ganhar de novo. Caiu de divisão, tem mais um ano para se recuperar, pode voltar. A gente sabe que dá para virar as coisas, sem dúvida nenhuma. Nunca é tarde demais para corrigir, melhorar e vencer. Na vida particular é a mesma coisa. Cada um de nós pode errar, somos seres humanos. Errar é humano. Deus sabe isto. Desde o momento que a gente está pronto a corrigir. Reconhecer o erro é o começo da correção. A gente reconhece, corrige e vai para frente. Uma segunda chance, uma terceira chance, são várias. Deus é clemente e paciente. Ele nos dá várias oportunidades. Nunca é tarde demais. Ninguém está perdido para sempre. Tem que ter vontade de corrigir, reconhecer o erro e recomeçar. Isto que é importante na vida. Se a pessoa tem esta vontade, ele vai ter muitas outras chances. Ele vai conseguir vencer e virar o jogo. E assim, vamos lá. E aí E aí E aí Tchau.